Senhor na tua casa, ele vai trabalhar no teu lar Eu deixo o manjo do Senhor na tua casa, ele vai trabalhar no teu lar Vai morar no teu esposo, libertar todo o teu filho Traz vitória pra você, abre a porta e deixe o manjo entrar É o que eu quero que o Senhor na tua casa, ele vai trabalhar no teu lar Hoje eu vou te dar o mar, eu vou te dar o meu lar Oh, abre a porta e deixe o manjar Oh, abre a porta e deixe o manjar Deus é bom trabalhar no teu lar Oh, abre a porta e deixe o manjar 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 Deus é bom trabalhar no teu lar Oh, abre a porta e deixe o manjar Minha irmã, deixa o manjar Não tenha medo de ninguém Já fizeram todas as coisas Para me matar também Mas poder a sua proteção Mas poder a sua proteção É vestida de poder Pode até fazer uma cumpra E teu Deus da liberdade eu não vou matar Mas poder a sua proteção Mas poder a sua proteção Olha a sua proteção Se o crente é crente, crente Mas poder a sua proteção Mas poder a sua proteção Se o crente é crente Mas poder a sua proteção Mas poder a sua proteção Olha a tua porta e deixe o manjar Olha a tua porta e deixe o manjar E o vaso E dentro desse ponto Não fica parado Olha ali, não tem mistério Se vira Oh, espirre doce Se não for da roupa Olha a tua porta e deixe o manjar Eu te convido